Fato da Xambequim 19, galera Vim aqui, hoje dia 31 do 12, hein Meu aniversário, graças a Deus Mais um ano de vida aí, né Olha como é que tá aqui no BH, galera Chuva, mas cortando, quenta mesmo, hein Vim aqui fazer um arzinho na Muriçoca aqui Sábado eu dei uma volta nela Mas eu esqueci seu celular, carteira Parei no poço pra abastecer Falei, não, amigão, peraí, peraí Eu olhei, só tava com 20 reais no poço Eu tinha esquecido a carteira Tá bom, graças a Deus, né Tá ajeitando aí umas coisinhas nele aí Eu tirei o outro limpador É três, né, nesse caminhão Mas esse no meio Tem no meio aqui o motorzinho dele tá ruim E os outros tem que ultilar também e roçou O negocinho, e o talento eu dei só nesse aqui Mas vou aguentar isso aí Mais rápido, né E é isso aí, né, galera É, graças a Deus aí mais um ano se passou, né E 2019 aí, a gente possa estar mais perto de Deus, né, primeiramente Pois a própria palavra diz Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça E as demais coisas não serão acrescentadas Então se a gente pegar com Deus A própria palavra nos conforta, né Se a gente pegar com Deus Primeiramente, nada a gente vai ter falta Entendeu? Por causa do Salmo 23 Reforça isso pra nós Que fala O Senhor é o meu paixão e nada me faltará Entendeu? E realmente nada, nada falta pra Pra quando você pega com Deus Se de nada tem falta, galera Igual vocês lembram aí, ó Quando eu comprei o radiador desse caminhão Fui lá, toquei lona Fiz não sei o que, não sei o que E... Ó, porra, que coisa e tal E as boletas já... Já as outras coisas já estavam chegando Aí foi quando saiu o negócio da carreta pra mim Então assim É... Deus não desampara os seus filhos E de nada tem falta Aí agora eu tô ajeitando aqui o caminhão Vou deixar aí a ponta de bala aí, né Pra que você tenha feito a vontade de Deus Esse ano 2019, né Que tá entrando E... Pra galera toda aí Um forte abraço, viu Um forte abraço Eu tenho até que pedir desculpa aí Que tem vezes que não dá pra eu pôr É... Vídeo, assim Diário Por causa que meu celular é ruim Internet dele também tá ruim, só Mas... Sábado aí eu pedi um amigo O dono da QC3 Vermelho Que o Baiano dirige Mas é isso aí, né, galera No Pob e ele que eu pôo retornamos, né Tamo aqui não Ajeitado aqui No caminhão aqui E Deus não tô vendo aí, né, galera Quando nós estamos no QAP Entendeu E chama aí nos comentários Aciona lá no Facebook Lá é Victor Luan Pinheiro Entendeu E tamo aí, galera E aí E aí Obrigado.